A arte urbana, a gente poderia começar, eu acho, tem uma definição óbvia de todo tipo de manifestação artística que está ocorrendo no espaço público. Esse termo, arte urbana, às vezes, no campo da arte, ele é relativo à ideia de arte pública. Mais para o campo da comunicação, isso se convencionou, a arte urbana virou um rótulo que está muito mais sendo aplicado para dar conta de uma expressão como é o grafite, como é a pichação, por exemplo. Então, a partir da comunicação, a gente fala em arte urbana, a rigor, a gente não está se referindo a um conjunto de manifestações próprias do campo artístico, mas muito mais próprias da cultura urbana, quando se fala em arte urbana, ou que, nesses dois termos, o que acaba tendo mais peso é a dimensão do urbano. Então, é um tipo de manifestação que, na falta de uma expressão mais apropriada, a gente define como arte, mas que se define principalmente pelo fato de ocorrer no espaço público. e de estar submetida, digamos assim, a uma série de lógicas, de afetações, que são próprias do espaço público, com a ideia da efemeridade, a ideia da ilegalidade também. Então, eu acho que essas são já algumas características que definiriam o grafite e a pichação enquanto um tipo de arte urbana. Tem, eu acho que é uma miríade, assim, né, acho que tem um conjunto de expressões, assim, que tem lá suas particularidades, né, mas, ao mesmo tempo, elas complementam, elas se complementam de algum modo, elas se relacionam, assim. A gente tem toda uma série de outras inscrições, assim, adesivos, né, a gente tem toda uma série de outras inscrições que vão compondo, então, todo esse campo, assim, todo esse leque de formas expressivas, né. Muitas vezes, assim, quando a gente se refere ao próprio grafite, não é exatamente o grafite que a gente está falando. Então, talvez em função disso, eu acho que nesse conjunto todo, o grafite talvez seja aquela forma singular, assim, que tem mais projeção, que tem mais destaque, ou é aquela forma que assume, assim, uma centralidade, em torno dela as outras se articulam ou gravitam, assim, né. Então, eu acho que o grafite, ele serve, assim, como uma espécie de emblema de todo um conjunto de manifestações que a gente chama, né, por convenção também, né, de arte urbana. E aí E aí Amém.